Pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá Você aceita se casar com a mamãe? Aceito, Titi Ana Então... Obrigada! Eu sou o Super Claros, marido e mulher! Eu! E aí, galerinha! Estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês de... Roblox! Eu estou aqui com a minha mãe! Fala, galerinha! Aqui é a Ana Mineblogs! E também com o meu pai! Oi! Aqui é o Jack Mineblogs! E aí, estamos aqui no Murder Mystery 2 para fazer mais um desafio Mineblogs! Isso mesmo! Oba, eu vou casar hoje, pessoal! Sim, gente! A Mariana Soares mandou o desafio assim... Vitória, faça o desafio seu pai e sua mãe casando no Murder Mystery! E nós viemos fazer isso, né, mamãe? É, eu não sei o que vai dar, gente! Eu estou de terninho! Mas antes de começar esse desafio, quero que todo mundo deixe o like aqui! E deixem aqui nos comentários... Hashtag casamento Mineblogs! Isso mesmo! Então, bora lá? Bora lá! Opa, opa! Já se inscreveram no canal? Ainda não? Ixi, é o noivo Caipirna? Se inscreva, galerinha! E deixem muito, muito like! Caprichem no like! Isso! Galera, olha só, gente! Eu sou aqui muito inocente! E vocês? Eu sou inocente! Ainda bem, né? Ai, mas eu acho que já está na hora do casamento! O que vocês acham? Eu também acho, porque eu vim vestida de noiva para casar aqui no morde! Sim, com certeza! Então, bora fazer o casamento! Cadê o meu noivo que não falou nada até agora? Eu sou o noivinho! Ô, ô, noivo! Você é o morde não, né? Olha pra mim, olha! Gente, vamos casar, vamos lá! Eu sou o noivo e tô armado! Ah, então você é o noivo xerife! Armado até os dentes! Gente, cadê vocês? Vi! Bora casar! Uau, como você tá bonita! Quer dizer, bora fazer nosso casamento aqui, ó! É, cadê vocês? Vamos lá pro meio, Jack! Aqui, ó! Pra onde, mamãe? Aqui, onde tem aquela escada! Aqui! Oi, oi, oi! Aqui! Eu, você é a padra! Então, vamos lá! Papai, venha cá! Bora lá! Ô, Jack! Eu tô com medo! Eu vou ser a padra! Eu não quero casar! Eu não quero mais casar! Você vai abandonar a noiva? Volta! Eu não quero casar! Gente, ele não quer casar comigo! Volta aqui! Papai! Volta aqui! É melhor você casar, se não... Eu não quero casar, não! Bora, bora, bora! Já tô esperando! Aonde? Aqui! Fica do meu lado! Então, música de casamento! Vamos entrando aqui, Jack! Vem! A minha companhia, Jack! Ok, aqui tá bom! Pode casar! Eu vou afastar um pouquinho mais pra trás! Mamãe, você aceita se casar com o papai? É, deixa eu pensar! Eu tô armado! É melhor você aceitar! Ih, aceito! Ele é um xerife! Papai, você aceita se casar com a mamãe? É... É... Você aceita a Ana como sua legítima esposa? Aceita a titia Ana! Então... Obrigada! Eu sou o Ser Claros, marido e mulher! Yeah! Me matei, Sean! Não acredito! Meu amor, a gente vai casar no céu! Vitória me matou na... Não valeu! Obrigado, Fininha! Não valeu! Pegou a arma! Ele pegou a arma! Eu era o xerife! Ô xerife, mata a Vitória! Mata nada! Sai, sai, sai! Esse é o casamento mais rápido que durou! Matei! Matei! Durou um segundo, gente! Quantas pessoas ainda tem? Ai, gente! Belo presente que eu recebi de casamento! Só tem uma! Só tem uma aonde? Ah, ele tá muito bem escondido! Ok! Viu no espetinho de Jack no dia do meu casamento! Eu tô até agora pensando que eu ia passar a nossa lua de mel em uma viagem, só que ela pega e mata a gente e a gente vai pro céu! Ai, essa viagem vai pro céu! Que linda viagem, né? Será que no céu tem? Só tem uma pessoa! Será que no céu tem? Tem pão? Tem pão? No céu tem! Gente, no céu tem pão! Pelo menos tem pão pra comer! Vitória, só tem um sobrevivente até agora, um inocente! Ele tá escondido! Muito bem escondido! Que casamento foi esse? Gente, só tem nove segundos! Não! Ele tá muito bem escondido, gente! Gente, cadê, cadê, cadê? Aqui, aqui, aqui! Ai, não, não, não! Gente, não! Mas foi só um! Sobrou um, gente! Nossa, gente, mas foi por pouco! Sim! Galera, eu sou aqui inocente! E você? Eu sou inocente! Papai! Papai, vem cá, gente! Todo mundo vem cá! Eu sou inocente! É porque tem aqui uma coisinha que... Uma coisinha? Que fica coisando! É uma... Uma coisinha! Coisinha que coisando! É que é uma maquininha que vocês têm que passar! Ah, eu assisti o Rei Leão! Quem assistiu o Rei Leão levantar a mão? Eu também assisti! Rei Leão? Eu assisti o Rei Leão! Por que você tá falando de Rei Leão no morder? Mas eu tô com medo! Eu tô desconfionando da mamãe! Eu não sei! Eu tô entendendo dizer... Eu acho que ele é o morder! Eu também tô achando! Mamãe, sabe o que eu tenho no meu inventário? Ô, 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 Vitória! Tomem cuidado, porque eu sou amada! Vitória! Pô! Seu pai é o morder! Pô, 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 pô! Eu sou morder! Aqui, aqui, vai, 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 vai! Os seus problemas! Vai, sei, sei, sei! Você deve... Vem cá, meu noivo que fugiu do casamento! Sai fora, faqueira! Agora você me paga! Você é açougueira, mulher! Vem cá! Tá pensando que eu sou... Vem cá! Mamãe! Tá pensando que eu sou churrasco? Pô, pô! Filhinho, tu me mataste! Paco! O que que eu fiz pra merecer isso, né? Tá com medo, papai! Eu matei a mamãe mesmo, papai! Não, quer dizer, eu matei o papai mesmo, a mamãe! Jesus! Ei, tem alguém vivo? Eu virei o linguista! Tem, tem! Uma pessoa, viu? Gente, eu vou ganhar! Isso é linguista, isso é linguista! Gente, eu vou ganhar, eu vou ganhar! É estar numa escada! Gente! Eu não vou nem expectar! Hoje é o dia da noiva! Ah, a noiva assombrada! Você não quis... Pelo amor de Deus! Você não quis casar, papai? Você não quis casar, agora você pagou muito caro! Mas eu também! E você, Vitória? Que foi a morda no dia do meu casamento? Fica gaguejando com a faca na mão! Eu não perdoei! A chogueira! Opa! Corre! Não, quer dizer, não, não! Você não, não! Corre, garoto! Tá fazendo pra morda ou pro menino? Corre, garoto! Corre! Tem que torcer pra noiva! Corre, garoto, corre! Ganhei! Ok, gente! Hoje é o dia da noiva! Yeah! É a noiva morda! É a noiva do banheiro! Galera, eu sou aqui inocente e vocês? Eu sou inocente! Que céu! E você, Jack? Como sempre! Inocente! Olha, eu tenho uma coisa e não tenho medo de usar, hein? O quê? Uma faca! Uma coisa que começa com fá e termina com... Ai, não! A vitória é a morda! Deixa no ar! Corre! Deixa no ar! Farofa! Ah, esse aqui é o mar de novo! Farofa, é verdade! Farofa! Ela vai jogar farofa em nós! Eu tenho uma coisa aqui... Corre da farofeira! É uma... Começa com o ar e termina com o mar! Ixi! Fama? Fama? Não! Começa com o ar e termina com o mar! Mar! Quer dizer, não, mar! Praia! Gente, o que que é isso? É isso, gente! É isso! É uma arma! Ah, sim! Então começa com o ar! Passa pra mim aí, brother! Esse hospital aqui é novo! Ei, dá essa arminha aí! A gente já tá no hospital! Quem morrer já tá no hospital! E a luz tá se mexendo! Eu tô com medo! Vou sair daqui assombrado! Mas por que você falou que você tem uma coisa e começa com o far e termina com o ar? É porque eu queria... É porque eu queria... Ela quer trollar a gente, né? É uma farofa! Eu queria farofa! É a menina da farofa! Meu Deus! Olha isso! Pra fazer farofa! Pra fazer farofa! Ai, eu achei o mother! Ai, que susto! Quem é o mother? É o menino que tá com piso de cabelo! É uma pessoa! Ai, calma! Quem é ele? Não, é uma pessoa! É ele aqui? Ele tem um negócio de cabelo! Ele tem uma boina no cabelo! Vai lá, vai lá, filha! Mira nesse... Ele aqui? Não, não, não! Esse não! Aquele ali, filha, ali na minha frente! Ele tem uma boina! Calma! Na minha frente! Não é boina, não é touca! É uma touca, não é chapéu! Matei! Yes! É quem é isso? Essa é a minha filha farofinha! Vamos lá, galera! Eu sou aqui, inocente, inocentinha! E vocês? Eu sou inocente, inocentona! Hum? Ha ha ha! E você, Jack? Tá muito calado! Eu não aguento! Papai, o que que você é? O que é isso? Eu quero adivinhar, eu dou um docinho pra você! Vitória, o teu pai tá doente? Alguém leva o papai pro hospital! Emergência! Papai fica doido! Tem alguém que pirou aqui da cabeça! É, porque é isso aí! Manda pirado! Comeu muita farofa! Comprei o que ele tava cantando! Comprei o quilo de farinha pra fazer farofa! Pra fazer farofa! Filhinha, venha! Ele é o morto, é fico! Ele fala assim, ele é o morto! Nesse momento, eu queria muito ser a xerife, gente! Pegar a arma! Eu não sei cadê! Pega a arma! Se ele matar a xerife, a gente pega, mata... Com certeza! Tem que chamar o Bolsonaro pra liberar a arma! Ai, eu vou me esconder, gente! Desculpa aí, mas eu vou me esconder! Eu tô aqui, ó, de boa noite! Quer saber de uma coisa? Ele nunca vai me encontrar! É, faca, tá do lado! Agora eu tirei a arma! Vitória, ele matou! E agora eu não tenho medo! Tô chegando nas pradas! Calma aí, Jack! Respira! Ai, meu Deus, gente! Respira, Jack! Alguém me ajuda! Meu pai é um homem! Olha quem eu achei! Aquele assassino! Vitória, é melhor você não ficar aí, não, Vi! Amigo, estou aqui! Ele vai te pegar? Ah, melhor eu correr! Ah, tá indo de costas, né? Então, tome! Ô, Jack! Oi! Você já matou a xerife? Xerife? É! Não! Não? Ele não vai matar! Lembra aí se você matou! Lembra aí que a gente ganha tempo pra você! Ah, cheguei! Você matou a xerife? A xerife! Não valeu! Não quero, não quero! Não, não, não! Então, pessoal, foi isso! Espero muito que vocês tenham gostado! E já deixa o seu... Like, like, Mineblocks! Like, like, Mineblocks! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau, galerinha! Um beijo pra todos os Mineblocks que estão aqui no mapa! Tchau, tchau, pessoal! Tchau! Família Mineblocks! Essa família é muito unida! Família Mineblocks! Teve a vitória merecida! Família Mineblocks! Conquistou meu coração! Batalhou desde o início e agora é um milhão! Like, like, Mineblocks! Like, like, Mineblocks! Like, like, Mine... Like, like, Mineblocks! Obrigado.